A ressurreição de Cristo é a maior prova de amor que Ele vem nos dar e vem nos mostrar que a grande preocupação de Deus é com a vida dos seus filhos. Deus quer a vida e não a morte. Jesus prova que a vida tem força maior do que a morte e que ela pode vencer toda e qualquer barreira. Não é necessário que nós nos prendamos às coisas dessa terra nem aos sofrimentos dessa vida que passa, porque o Senhor que ressuscitou, Ele também nos ressuscitará com Ele. Esse Jesus de Nazaré, ungido por Deus com Espírito Santo e com poder, é o Jesus que nós celebramos agora, glorioso, vitorioso, que veio conceder a todo o povo a vida nova. Por isso, alegremos-nos nele, porque este é o dia que o Senhor fez. Nós devemos nos alegrar e exultar, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! O Senhor está vivo. Aleluia! Ele não morre mais. Aleluia! E nós somos chamados também por Ele a termos uma vida nova e a levarmos essa vida nova para os nossos irmãos. E você que ainda não gozou das alegrias pascais, você que ainda não descobriu que esse Deus glorioso, vivo, ressuscitado, está no seu coração. E imagine esse Jesus chagado, morto, que agora está vivo e glorioso, transparente, e deixou o seu retrato impresso com a luz da ressurreição. Deixou marcado naquele pano o seu sofrimento, a sua amargura, para poder depois dizer, estou vivo, venci a morte, estou agora na glória do meu Pai. Temos agora fé a essas palavras de Jesus. Obrigado Jesus, porque você me deu a chance de reviver, de renascer, de viver uma vida segundo o Espírito. Obrigado Jesus, porque você vem na minha frente, para me dizer que tudo é possível a quem crê. Obrigado Jesus. Obrigado Maria, porque desce Jesus para ser o meu libertador e o meu salvador. Obrigado Jesus.